Ah, ela tá filmando o baile e ela sabe disso Não pode me filmar porque eu sou envolvido Mas ela é minha fã e quer deixar registrado Me filma pelo teto espelhado do meu quarto Me filma te empurrando a pirota de quatro Me filma pelo teto espelhado do meu quarto Me filma te empurrando a pirota de quatro Me filma pelo teto espelhado do meu quarto Ela quer sexo agressivo, bem piranha brota Vou dar tapa na tua cara, vou te bater toda hora Vou bater na tua xerecó, caminha piroca Vou bater na tua xerecó, caminha piroca Vou dar tapa na tua cara, vou te bater toda hora Vou bater na tua xerecó, caminha piroca Me filma te empurrando a pirota de quatro Me filma pelo teto espelhado do meu quarto Me filma te empurrando a pirota de quatro Me filma pelo teto espelhado do meu quarto A NPC sai, manda pra elas filho da puta Ela tá filmando o baile e ela sabe disso Não pode me filmar porque eu sou envolvido Mas ela é minha fã e quer deixar registrado Me filma pelo teto espelhado do meu quarto Me filma te empurrando a pirota de quatro Me filma pelo teto espelhado do meu quarto Me filma te empurrando a pirota de quatro Me filma pelo teto espelhado do meu quarto Ela quer sexo agressivo, bem piranha brota Vou dar tapa na tua cara, vou te bater toda hora Vou bater na tua xerecó, caminha piroca Vou bater na tua xerecó, caminha piroca Vou dar tapa na tua cara, vou te bater toda hora Vou bater na tua xerecó, caminha piroca Me filma te empurrando a pirota de quatro Me filma pelo teto espelhado do meu quarto Me filma te empurrando a pirota de quatro Me filma pelo teto espelhado do meu quarto A NPC Saz, manda pra elas, filho da puta A NPC Saz, bota, 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 bota Toma, 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 toma